MWC 2018 A Nokia apresentou 3 smartphones 3 não, 4 smartphones Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus Nokia 1 e um dispositivo Que foi revivido, que foi lançado Originalmente há mais de 15 anos atrás Um telefone simples chamado de Nokia 8110 Neste vídeo aqui vai ser específico, a gente vai comentar um pouco Sobre o lançamento do Nokia 7 Plus Os demais aparelhos serão comentados em um outro vídeo Então peço a ajuda de vocês aí Pra deixar um like aí neste vídeo Pra que o YouTube possa recomendar este vídeo pra mais pessoas visualizarem Eu vou passar informações bem interessantes Então, vamos rodar a vinheta e vamos lá E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Quero comentar um pouco, pessoal Sobre o lançamento do Nokia 7 Plus Eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos Sobre esse smartphone Até porque essas informações Vocês já sabem Eu só quero comentar um pouco Sobre esse lançamento aí Se é um dispositivo interessante As configurações dele Se são interessantes Se a Nokia vai vir pro Brasil Se vai atuar no Brasil Bom, começando sobre a disponibilidade Desses aparelhos aqui no Brasil É uma coisa ainda incerta, né? A gente realmente não sabe Não tem nenhuma informação Concreta sobre a volta da Nokia E a atuação dela aqui no Brasil Até agora o que a gente tem É que há relatos aí De que vai haver Uma inauguração de uma loja da Nokia Uma loja física da Nokia Em um shopping que está pra ser inaugurado Na cidade de Vitória da Conquista Aqui na Bahia Essa inauguração vai acontecer Em 27 de março Mas até lá A gente não sabe nada especialmente Sobre essa inauguração A gente não sabe nem se vai ser Vendido smartphones nessa loja física Mas eu acredito que vai ser inaugurada Uma loja física Eu só não sei o que vai acontecer lá O que é que vai vender E inclusive essa informação Está sendo compartilhada Até mesmo pelo Shopping A página oficial do Shopping No Facebook E eles mesmos estão comentando lá Que vai ser inaugurada Uma loja da Nokia Nem é eu que estou falando As informações estão em vários sites aí Se você colocar no Google Vai aparecer um monte de notícias Relacionadas a isso Mas voltando ao assunto, né? Nokia 7 Plus Temos aqui um dispositivo Intermediário avançado Podemos dizer isso Por causa das suas configurações De hardware A começar pelo processador, né? Um Snapdragon 660 Que geralmente é incorporado Em aparelhos intermediários avançados Assim como aconteceu com o Mi Note 3 Da Xiaomi É um dispositivo que passou aqui pelo canal Adorei utilizar esse smartphone Mas os principais destaque desse aparelho É o que? A tela de proporção 18x9, né? A nova tendência Até aparelhos mais baratos Estão sendo colocados Com essa nova proporção aí, né? Você vai ter menos bordas na tela E mais visualização Uma visualização no display Uma visualização mais ampla É muito agradável realmente Esse aparelho Eu espero que eu tenha a oportunidade De testar esse aparelho aqui Mas está meio difícil, né? Já tem mais de um ano Que a Nokia está atuando em vários mercados Aqui no Brasil Nenhum comentário ainda Eu espero que eu tenha a oportunidade Durante o evento de apresentação Desse dispositivo Inclusive, pessoal A Nokia mencionou Que ele oferece Um alto contraste Com uma camada polarizadora Para uma excelente experiência De visualização Pode ser que Essa visualização da tela Apesar de ser um tipo de tela IPS Chegue próximo ali De uma exibição De uma tela AMOLED Por exemplo Por causa dessa camada extra aí Que foi aplicada pela Nokia Isso a gente só vai saber Na prática realmente Outro destaque Desse dispositivo Também, pessoal Está na captação de áudio Durante as gravações de vídeo Porque a Nokia disse Que ela implementou Três microfones E esses microfones Vão ter a capacidade De capturar áudio estéreo O que de fato É muito interessante Para a galera Que vai fazer gravações de vídeo Em um show Ou em um ambiente ali Qualquer coisa relacionada à música É muito legal Esses microfones aí O resultado final Fica excelente E é uma coisa Que a Nokia Costumava adotar Nos aparelhos anteriores Como o Nokia Lumia 1520 Que tinha também Três microfones E capturava áudio Como nenhum outro smartphone Da atualidade Daquela atualidade Bom, em termos de câmera Que é uma das especialidades Da Nokia também Dos aparelhos da Nokia Bom, no aparelho Há uma configuração De câmeras dupla Um sensor de 12 megapixels E outro de 13 megapixels Bom, e esse conjunto de câmera Que tem as tecnologias Das eyes Aquelas lentes Que era tão aclamada Pela galera Vai permitir que você Capture fotos Aplicando um zoom ótico De duas vezes Mas isso a gente Tem que ver na prática Uma das coisas Que eu tenho percebido É que essas lentes Não são as melhores Atualmente Porque apesar de Um tempo passado Os melhores aparelhos Com relação a câmera Terem sido da Nokia Atualmente Aparece como Galaxy S8 Google Pixel 2 Não possuem Essas lentes Mas ainda assim São os melhores smartphones Com relação a câmera Atualmente E no quesito câmera Realmente não tem nenhum Para dar em cima Do Google Pixel 2 Pelo que foi informado Também no evento A câmera frontal Do dispositivo É de 16 megapixels E também leva As lentes eyes A gente tem que ver Na prática Realmente como é Que vai ser Nem adianta a gente Pegar uma imagem Da internet E jogar aqui na tela Porque essas imagens De divulgação É meio complicado Eu prefiro capturar As fotos Umas fotos caseiras Realmente Para a gente ver No dia a dia Como são os resultados Capturados através Desses smartphones Que as empresas Prometem tanto E uma coisa interessante Nesses aparelhos da Nokia É que ele traz O aplicativo nativo Com uma interface De usuário Semelhante Ao que era incorporado Anteriormente Nos Nokia Zoom Ou seja Aquela interface de usuário No modo manual Que você aplica ali E aparecem vários arco-íris Para você controlar Todos os níveis Ali Os ajustes De configurações Manuais Da câmera Outro detalhe importante Desses smartphones Ele tem na sua traseira O logotipo Android One Isso quer dizer Que ele tem um Android Sem modificações E vai receber atualizações Por pelo menos Dois anos Ainda assim Um ano a mais Porque ele vai receber Atualizações de segurança Por mais um ano Então Três anos aí De atualizações de segurança Sem nenhum problema Se bem que Hoje em dia Dificilmente você fica Com o celular em mãos Por mais de dois anos É muito difícil Geralmente é um ano No máximo Pois são tantos lançamentos De smartphone Que você está com ele aqui Em um ano Você já enjoou Já fica com vontade de vender E pegar um outro Isso acontece infelizmente Eu particularmente Acho que o Nokia 7 Plus Ficou até mais bonito De modo geral No quesito design Construção Se comparado Ao Nokia 8 Sirocco O Nokia 8 Sirocco Por exemplo Parece muito quadradão Porque Pelo menos é o que dá Entender nas imagens Foi muito criticado Por causa disso Ele ficou realmente Muito quadradão E o sensor de câmera Na traseira Eu particularmente Acho que não ficou Bem posicionado Isso também foi criticado Pela comunidade O grupo Smarttunado No Facebook Vocês provavelmente conhecem É um grupo super animado Tem mais de 50 mil Membros Vou até deixar o link aqui Para quem quiser participar Desse grupo É muito interessante Então pessoal Esses foram os meus comentários Com relação ao Nokia 7 Plus Uns comentários aqui Superficiais Eu espero que eu tenha A oportunidade De ter esse aparelho em mãos Aqui para eu comentar Mais a fundo sobre eles E eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá um like favorita E até a próxima E até a próxima